Oi meus amores! O vídeo de hoje é tudo o que acontece no carnaval. Desculpa o meu cabelo cagado, essa maquiagem borrada, mal que a gente tem pra hoje. Então vamos lá. O que eu vou falar nesse vídeo? Tudo o que acontece aqui no carnaval. Se tem briga, quais são os blocos que saem na rua e etc. Então se vocês querem continuar assistindo esse vídeo, dá um like pra me ajudar aqui no canal, se inscreve se você não foi esquecido de chegar aqui pela primeira vez e ativa o sininho pra receber notificações de vídeo novo. Eita minha gente, eu tô gaguejando muito hoje, né? É porque já é a cachaça do carnaval. Então, o que acontece aqui no carnaval? Por onde eu começo? Vamos começar pelos blocos. Aqui perto de casa tem vários blocos. Como assim vários blocos? Blocos é tipo, vamos ver o carro de som. Os blocos estão falando. Bota o carro de som, bota os caras pra cantar e as mudanças vai atrás. Tipo, vai cantando atrás, acurando, vai dançando, vai isso queira que louco. Então, aqui tem dois blocos que são os mais perto da minha casa, que é os blocos das bonecas de a serraria, que serraria é um barro e bonecas porque os homens se vestem de mulher e o contrário, as mulheres se vestem de homem. É uma papagaiada só, você não sabe quem é viado e quem é homem. Mas, eles saem no meio da rua, todo vestido de mulher. E tem também os transsexuais, que faz parte do bloco, que é aqueles gregos que se vestem todo de homem, de mulher e as mulheres se vestem todas de homem. Eu não sei se é homem, se é viado, se não é, se é gay, se é lésbico, não sei. Só sei que é assim. Também tem outro bloco, que também é um bloco que não tem muitos negócios de papagaiada de trocar de roupa, não. É o bloco das raparigas. Então, o bloco das raparigas é aqui no Feitosa. E o que tem nesse bloco? As meninas, que são moças, não usam elas. Ó, o antigamente, eu não sei nem se tem mais uns elas nesse bonde, não. Mas, antigamente, no bloco dizia que era raparigas, porque em espanhol, raparigas, eu não sei. Em espanhol, raparigas é moço. Então, o nome do bloco era raraparigas. Então, as mulheres saem desfilando com o carro de som também e as mudas atrás, correndo, cantando, dançando até o chão. Pronto. Esses são os dois blocos mais perto daqui da minha casa. Se é violento, é, todo canto é violento aqui em Maceió. Não é que eu não ia assustar ninguém, mas é todo canto é violento. Então, é violento sim. Outros blocos que são distantes da minha casa, que são mais na praia, daqui na Orro, é as pecinhas, que são também homens vestidos de mulher e vice-versa, igual as molecas de a serraria. E também, as pecinhas, o bloco da maizena. Se você não sabe, maizena é um pozinho que o povo fica jogando no outro, você fica todo branco, demora um ano pra sair do cabelo. Fica aquela pacha assim no cabelo. Pronto. É o bloco da maizena. Você sai todo melado. Outro bloco, que é bem famoso aqui também, é o pinto da madrugada. Sendo que esse ano não teve tanto investimento no pinto da madrugada e não teve esse ano. Como também em Olinda tem um galo da madrugada, aqui tem um pinto da madrugada. Então, o pinto da madrugada é um bloco bem antigo, bem antigo, que é um pinto que fica em cima de um carro e eles vão arrastando o pinto. Sendo que nesse pinto, a prefeitura de Maceió dava milho, milho, pra fazer manguzar, pras pessoas comerem lá na praia, manguzar, por causa do pinto da madrugada. Sendo que esse ano não teve como investir nesse pinto, então só foi um carro de som, entendeu? Sem manguzar e sem um pinto, realmente. Então, as brigas acontecem, sim. Toda cidade acha que tem briga, toda cidade é violenta. Nunca vi uma cidade que vocês dizem assim, olha, aqui não é violento. Não, todo canto é violento. Então, não vou mentir pra vocês dizer que não é violento. É violento sim, pra caralho. Então, só é pra você saber curtir e não arrumar briga, porque o povo fica atualizado e quer arrumar briga com os outros. Eu acho totalmente errado, se querem arrumar briga, etc. Às vezes não é nada, se quer arrumar briga com as pessoas. Fora isso, o carnaval daqui de Maceió é tranquilo. Às vezes as pessoas bebem, vão dirigir. Eu não aconselho isso jamais. Beber e pegar o volante. Que eu acho que na seta você pode atingir não só a sua vida, como a vida de outras pessoas. Que não tem nada a ver com a sua bebida, etc. E aqui é, não é uma cidade tão violenta, como dizem que é São Paulo, Rio de Janeiro não é. Mas, é, dá pra curtir o carnaval legalzinho. E também aqui tem as praias que são maravilhosas. Que também é um ponto turístico e também é um ponto onde você sempre, quando você vai pra praia, tem um bloco, praticamente. Tem um bloco e etc. E você pode se divertir. Mas também que não quer ir pra bloco e festizar na rua, também tem shows à noite, com swingueira, com funk, etc. Que são em alguns pontos de Maceió. Não só em Maceió, mas o ponto principal daqui é Paripoera. Que tem muito show, muito show mesmo. E é ótimo lá, lá é top. Lá tem segurança, lá você tem que, quando você entra, você leva um barco lejo bom. Lá você entra, você curte. Tem a praia também, pra você curtir outro dia, maravilhosa. E é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, já como eu falei no começo do vídeo, dá um like, me ajuda aí. Não custa nada, né, meus amores. E outra, eu esqueci de falar. Segue aqui no canal parceiro, que agora eu só tenho um. Porque os outros, meu Deus do céu, sumiram. E é isso. Beijo e tchau, tchau.